A polícia vai apurar quantas pessoas morreram no ano passado em hospitais públicos ou conveniados e qual a relação das mortes com a falta de vagas em UTIs denunciada pela SEI da Saúde. Se realmente houve essa omissão de motivo injustificado e ficar comprovado que uma pessoa chegou a virar óbito, havendo esse leito e tendo sido negado essa oportunidade de viver a essa pessoa, pode vir sim a caracterizar o homicídio. De acordo com os vereadores, mais de 40% das vagas de UTI estariam ociosas. Ano passado, por exemplo, de quase 300 leitos, na média apenas 170 estiveram ocupados, 130 desocupados. Nesta quarta-feira, 33 pessoas esperam vaga em UTI.